De acordo com o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Santana de Parnaíba, Itamar de Abrius, a primeira intervenção do projeto se dá em relação ao meio ambiente. É uma área grande, cerca de 300 mil metros quadrados, vizinha à reserva biológica do Tamboré, o que traria prejuízos à vegetação nativa e aos animais que vivem ali. Ainda segundo Itamar, a preocupação com o impacto causado pela implantação do entreposto no bairro começa já durante a execução da obra. A primeira discussão que nós tivemos é a questão da segurança. Então, aí vem a questão da polícia militar, que teria que aumentar o seu efetivo e o aparelhamento para isso, que seria as viaturas, teria que deslocar de questões centrais, como do próprio centro da cidade, como também dos bairros, deslocar essas viaturas para essa região durante a obra, já no início da obra. Sem contar depois, quando tiver a obra pronta. O gerente da área, Leonardo Rodrigues da Cunha, destaca o reflexo no trânsito. Embora o projeto preveja a entrada exclusiva de veículos pelo Rodoanel, Leonardo alerta que não tem como garantir que não haja circulação pelas vias do bairro. De acordo com o gerente da área, a comunidade está unida e não deve aceitar a ideia facilmente. E nem mesmo os comerciantes que trabalham no CEA GESP hoje estão satisfeitos com o projeto. Mesmo os operadores dos boxes do CEA GESP são contra a ideia. Essas pessoas fizerem investimentos. Comprar uma pedra, que eles chamam, no CEA GESP é uma fortuna. E agora que o negócio deles está estabilizado, que eles estão operando, querem tirá-los de lá para outro lugar. Então eles estão muito revoltados também. Então isso está só interessando a grandes investidores que querem tirar lucro nisso, em detrimento das outras pessoas que estão envolvidas no processo e em detrimento de um planejamento que as famílias fizeram para se estabelecer aqui na região do Tamboré e da Alphaville.